Ah, é velho, Pavilhão 9, Ross, Brindado, Ortega, DJ Branco, Pivete antigamente, grupo pesado aí, com calma, e agora rapidamente pra você, filho, 3 minutos, não mais que isso, então vamos falar sobre os motivos que levaram os imigrantes pro sul, às vezes o pessoal vê o olhar pra baixo, pros lados, acho que eu tô lendo alguma coisa, não, velho, que dá na mente, tá ligado, é que eu preciso pensar aí pra raciocinar eu faço isso, veja rápido daí, muitas vezes você vê livro didático dizendo que o pessoal, os imigrantes foram pro sul por causa do clima, cuidado com isso, hein, clima é um fator secundário, para com isso, então vamos dar os 3 motivos principais, o clima seria o 4, primeiro motivo, controle da bacia do Prata, por quê? Na América do Sul você tem duas entradas principais para o interior da América do Sul, a bacia do Prata e a bacia amazônica, o Brasil controla a bacia amazônica, e o Brasil precisava também controlar a alta bacia do Prata, né, então você sabe que a bacia do Prata é formada pela bacia do Paraguai, Uruguai e Paraná, então os imigrantes fizeram isso, controlar essas entradas aí. Segundo, também para a proteção das fronteiras, mas contra quem? Contra uma possível invasão, ligado, de colônias e ex-colônias espanholas no território brasileiro, por isso que os imigrantes foram para o sul. Terceiro, para abastecer as cidades que surgiam na Rota dos Tropeiros, ou chamada também Rota do Charque, que fica na Depressão Periférica, que vai do Rio Grande do Sul até Minas Gerais, tanto é que aqui em São Paulo você tem a cidade, por exemplo, típica de Sorocaba, que é uma cidade de tropeiro. E depois, sim, o clima. O clima é o fator secundário de tudo isso. Então veja que todo mundo construiu uma estrutura geopolítica para a vinda dos imigrantes no Brasil. Então você vai bem, né, se cair na segunda fase, você manda essa daí, mano, e vai para o Pavilhão 9, Rossi, indo com calma, na miúda, na moral, com nós.